Hoje estamos aqui em Anime Fighters porque, mano, já faz um tempinho que eu trouxe o outro episódio lá onde eu mostrava o meu Saitama Gold pro Nicolas. Atualmente hoje ele é o meu mais forte, né? Então, tipo assim, eu posso mostrar pra vocês aqui que esse é o meu atual time, tá? Onde a gente tem dois Loud Lion, a gente também tem duas Frost Haim, tem um Loud Lion Shine e a gente tem aqui o nosso Saitama Gold, né, mano? Dando 3.9 trilhões. Atualmente hoje esse é o meu time, tá? Eu confesso pra vocês que eu andei farmando bastante até porque eu queria trazer um vídeo com mais atualizações, com mais coisas pra vocês aonde, mano, a gente tava um pouquinho mais forte, né? Porque a gente tava muito fraco. Eu acredito que eu dei um bom passo, tipo, andei um pouquinho aí mas por enquanto eu tô fraco, tá? A gente ainda não tá no último mundo. Eu ainda não peguei todas as missões que eu deveria pegar até porque a gente pode ver aqui pelas minhas Badages, né? Que, tipo, eu tô nesse mundo aqui, né? Enfim, e tá faltando outras Badges. Então hoje tão faltando um total de seis. Eu tô pegando aqui nesse mundo que eu nem sei o nome, mas a gente tá aqui em Divine Coliseu, né, mano? Como eu fiquei um pouco desatualizado sobre o jogo, eu vou ficar um pouco perdido também na relação dos nomes, da relação de que mundo é o quê. Mas uma coisa é boa. Eu farmei 218 Quilhões, eu acho que é assim que fala, de money. Então a gente tá com muito money e dá pra gente... Eu acredito que gerar full a minha bag pra poder... É... Não sei, mano. Vamos ver se a gente tem sorte, se a gente pega talvez mais Shiny. Enfim, é... A gente... Eu acho que consegue alguma coisinha. Mas... É... Já tá bem melhor. Antes eu tava sofrendo muito pra poder derrotar esses personagens que estavam aqui. E, cara, eu já tô até com essa montaria aqui, que é bem da hora, bem mais rápida do que a outra. O último boss daqui eu consigo derrotar ele tranquilamente. Mas eu primeiro quero rodar, né, mano? Quero gastar todo esse dinheiro. Até porque com esse dinheiro eu vou poder usar ele pra fazer outras coisas. Até mesmo como pá, né? Então acho que é mais inteligente a gente rodar primeiro do que ficar tentando passar as missões. Porque hoje eu quero zerar tudo que tem pra zerar pra trás. Tipo assim, tudo... Vamos dizer, do modo história do jogo, né? Onde eu tô no máximo do máximo. Eu quero ficar farmando apenas no último mundo. Eu quero ficar girando apenas no último mundo. Então, assim, hoje é esse meu objetivo. Então já concluímos a missão. Então vamos direto pro próximo mundo. Pro último, no caso. Que é o Ice alguma coisa. Cara, esse mundo é bem bonito. Ele é cheio de neva. Mas, mano, é aqui onde a gente começa a brincadeira, né? E vocês podem ver que o Moni demora um pouquinho pra descer. Sendo que, mano, 217 milhões eu acho que é uma boa quantia. Se der pelo menos uns dois inventários full, eu já acho que valeu a pena. Agora, se não der, não sei. Mas, de qualquer forma, já gastar essa quantia de Moni já vai valer bem a pena. Eu quero ver mais ou menos quanto vai dar sem personagens. Porque eu mais ou menos já tenho uma noção de quantia de Moni. Eu acho que vai dar até... É, eu acho que vai dar uns dois mesmo. Bom, vamos terminar de girar aqui e vamos ver exatamente o que vai vir pro nosso time. Se a gente tem sorte de pegar um secreto. E foi como eu disse, rapaziada. Basicamente, deu pra gente encher a bag duas vezes e mais 500 ali. Que eu consegui deixar o meu Saitama 4,4 trilhões. E a minha Frosthine com 3,1. E eu peguei essa Cat Knight, que já tá aqui no meu time. Então eu tenho quase todos dando mais de 2 trilhões de dano, né? Sendo que o meu DPS... Cadê? Cadê meu DPS? Cadê meu DPS? Aqui, tá 154. Nossa, 154. Mas eu acho que isso foi fazendo outras coisas. Bom, deixa eu ver aqui, fazer um teste. Quanto de dano será que a gente consegue dar? Pera aí. Tem que ser um que seja mais forte esse daqui, ó. Vamos ver quanto vai chegar o nosso DPS. Deixa eu tentar clicar aqui. Vamos ver se com os Ultimate passam esses 154. Lembrando que a gente já usou o dobro de Damage, né? Então, tipo assim... É, tá mais ou menos, né, mano? Tá mais ou menos. O que eu deveria ter visto era o... O Damage Per Click, né? Que agora tá dando... Enfim, deveria ter visto isso antes. Mas agora já foi. Depois na gravação aí, quem viu, viu, né, mano? Depois na gravação a gente vê. Mas agora... Eu tenho algumas coisas que eu queria entender melhor sobre o jogo. Sobre o funcionamento, né? Aqui a gente tem as Rides, né, mano? Eu lembro que eu tinha visto um pouco sobre as Rides, só que eu não lembro exatamente o que que a Rides faz. Eu acho que ela só pega esses Defense Tokens. Aí nós temos aqui também... Eita, pega. Nós temos aqui o negócio que pega as passivas, né? Então esse daqui a gente já conhece. Depois nós temos esse daqui, que é as duas maquininhas. Que pelo que eu entendi... Aqui do lado. Aparizar. O que que é isso? O que que é isso, véi? Pick Fighter. Select. Rating B. Eu não entendi. O que que é isso? Deixa eu fazer o seguinte. Vamos One Keep. Vamos One Keep nesses dois. Deixa eu ver aqui. Pick Fighter. Tá. Select. Ranking B. Ah, se ele tem um talento único, é isso? Não entendi. Bom, quem puder me contar sobre isso, né, mano? Né? Esse aqui é... Ah, esse aqui é S. Tipo, é tipo IV isso daqui do Pokémon, tá ligado? É... Talents. Talents Fire Unif... Esse cara é de 1 a 10. Nossa, ainda tem essa questão de talento ainda, mano. Nossa, que doideira. Nossa, a ult dela tá tipo menos 32%. Legal. Bom, quem puder me explicar melhor sobre como é que funciona isso também. E aqui nós temos essa King Metal Jungle, que aqui a gente tem a Shine Machine, né? Que a gente consegue, tipo assim, pegar um fighter e transformar ele em Shine, né? Eu já consigo transformar? Quantas frutas precisa? Select your many... Tá. Não foi. Entendi, se tem uma quantidade. Tá. Enfim. Eu sei que tem isso que a gente consegue, né? É... Fazer esse bem bolê. E eu acho que tem mais um aqui, que é esse Empeat Dimension. Que é essa outra máquina, que é a Fruit Fusion. Que a gente consegue... É... Fazer, tipo assim, fusão com as frutas, né? Então, tipo, a gente precisa desbloquear esse rolezinho aqui, né? Pra poder dar aquela assustada, né, mano? Então, enfim... Sei lá. Não sei porque eu não consigo usar, né? Quem puder me explicar sobre essas coisas, eu fico lisonjamente agradecido. Mas agora o que a gente vai fazer de mais importante, né, mano? Eu já vim aqui no Coliseu, né? Vou equipar de novo aqui os... Os Meliantes, né? Vamos pegar aqui porque a gente tem que terminar a nossa missão. Agora o meu objetivo é terminar todas as missões. Então a gente tem que ir lá pra derrotar o Odin, mano. Nossa, eu saí daqui, eu dei a volta, né, mano? Ainda bem que a gente tá, tipo, indo bem rápido, né, velho? Então... Isso daqui vai ser bom, gente, pra gente poder pegar mais Ien, né? Então... Eu preciso fazer isso, cara. Eu preciso fazer isso. Eu preciso voltar a completar as missões. Antes eu, tipo, tava bem perto. E isso daqui, mano, vai me dar uma boa quantidade de Ien. E esse daqui é o Odin. Ele tá dando 36 quadrilhões de damage. Vai ser um pouco chato da gente derrotar ele, mas não tem como, né, mano? A gente vai ter que derrotar ele de qualquer jeito. E daí depois eu acho... Pera aí, a gente tá no antepenúltimo? É, depois ficou a Estrala, mano. Porque conforme o tempo vai passando, vai ficando mais difícil. Mas eu vou fazer uma coisa agora que eu acredito que vai me ajudar em toda essa missão. Eu tenho esse daqui, que é um Super Damage Bust. Então eu vou usar ele, que dá o total de uma hora. Uma hora não, meia hora. E com esse Damage Bust, eu vou tentar derrotar o máximo possível e chegar o mais longe. E vamos ver o quanto que a gente vai conseguir com esse Bust e ver se a gente vai chegar mais longe ou não. Enfim, tem que a gente derrotar ele mais quatro vezes depois dessa. Pra daí sim, a gente concluir essa missão e poder partir pra próxima. É, meus amigos, quando eu comecei esse vídeo, eu não esperava que seria tão difícil, né? Eu não esperava que seria tão complicado. Mas cá estou eu, né? Algumas quarenta horas depois, eu acho que foi mais ou menos essa média que eu demorei pra poder fazer esse vídeo. Tava muito difícil de derrotar os últimos bosses, mas eu acho que a gente fez a diferença. E a diferença tá acontecendo, tá bom? Vou até girar aqui porque, meu, deu muito trabalho mesmo. E, cara, o que me deixou mais chateado Super Island é que, mano, nada mais, nada menos, deixa eu ver aqui, super, 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 qual que é a super, super, super? Nossa, é a primeira. O que me deixou mais chateado de tudo, mano, mais chateado. Ai, velho, eu não acreditei, mano. Quando eu vi as novas montarias, só eu que achei as novas montarias, tipo assim, ruins, velho. Tipo, na moral, mano, na moral, na moral, eu desbloqueei tudo. Essa daqui ainda é legal, tá ligado? Essa daqui você ainda monta nesse bicho aqui, mas é um bicho meio estranho, né? Mas, mano, essa daqui é a mais rápida de todas, se eu não me engano, é isso mesmo. Cara, qual que é o sentido disso, velho? Você vira um gato? Gente, o que que é isso, velho? Ele faz alguma coisa diferente e não faz nada. Tu vira uma abelha, mano. Tu vira uma abelha, velho. Mano, eu não gostei, cara. Não gostei, não gostei e não estou gostando. Mas ainda estão faltando outras que a gente ainda não terminou, cara. Exatamente, eu não terminei tudo. Ficou as do passado. Então, eu já vou aqui pra Full Metal. E, mano, mas aqui, tipo assim, como o pai já upou, a velocidade que eu estou derrotando as coisas está diferenciada, mano. Está diferenciada. Tipo assim, o pai já está derrotando bem mais rápido. Para quem está perguntando, meu Saitama aqui, ele já está dando 5,5 trilhões de damage. Já está um negócio bem mais louco já. Bem mais diferenciado. Então, assim, mano, já estou bem mais de boa. Deixa eu ver. Esse aqui é o Archemis. Ah, esse aqui, ó. Esse do cabelo branco. Mas, cara, a gente está conseguindo já derrotar, tipo, bem mais rápido, ó. Tipo, praticamente insta. Isso que o outro que a gente tem para poder fazer, ele é mais fraco ainda, tá? Mas, cara, o que eu sofri para derrotar o último boss não está escrito, família. Não está escrito. Na moral, mano, eu sofri demais. Eu sofri muito, velho. Tipo, muito, mano. Nossa senhora. Rapaziada, quando eu falo que eu sofri, meu amigo, tipo assim, eu acho que estava demorando, em média, uma hora e meia para eu derrotar o boss. Tipo, estava uma coisa absurda. Mas eu não vou deixar isso acontecer. Até por isso que eu deixei farmando. Então, eu vou continuar farmando. Não vou deixar de farmar para a gente continuar aqui fazendo o rolezinho do jeito que tem que ser, né, mano? Nossa senhora. Foi difícil, mas a gente conseguiu, cara. Eu não me arrependo nada. Não me arrependo nada. Girei tudo, gastei tudo no nosso queridíssimo. Tanto que eu estou com o time full mítico aqui, né? A gente pode até alguma coisa para poder fazer os craftáveis. Quando aparecer uma ride, eu tenho que só lembrar o nome. É Ice Wastes. Quando aparecer uma ride, a gente vai, faz o bicho-orengo e bala. Agora a gente só tem que matar isso daqui, ó. Vou ficar oscilando entre os dois, ó. Bem mais rápido, ó. Cara, eu derroto muito rápido. Só com o meu... Só com o meu DPS de clique ali, mano. DPC. DPC. Só com o meu DPC eu já derroto. Tipo, porque... Tá muito, muito de boa. Muito de boa. Então, cara. Eu já tô dando um dano bem legal. Eu até upei esse místico aqui. E... Eu... Depois eu quero fazer um negócio para ver, né? Se dá para transformar em lendário. Lendário não. Em shine. Porque se vir em shine aí, mano, já é mais da hora. Eu vi que tem como a gente pegar e transformar em shine. Até porque vem bastante meteoro. Eu tô até meio que desbloqueando o negócio lá. Para poder pegar mais. Porque provavelmente a gente consegue colocar o craftável em shine. Fazer uns negócios assim. Eu acho, né? Até fazer a questão do divino lá. Não sei se é assim que faz. Até porque eu tô totalmente desatualizado, mano. E eu não sei como é que faz um divino. Engraçado, né, mano? Mas tipo, eu não sei. Real. Real oficial, mano. Mas, ó. A gente vai pegar aqui o último boss aqui de... De full metal. Nossa, ele tem bastante vida. Até 800 trilhões. Mas a gente tá derrotando bem rapidinho. Tipo, rapidinho mesmo. Olha lá, olha lá. Agora que já chegou o nosso douradão, mano. Douradão já tá batendo. Assim, demora um pouquinho. Mas a gente tem que lembrar que tipo, é o último boss. Mas, ó. Eu já tô aqui exatamente. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu tô aqui com... Com oito... Seis. Mística ou Fruit. Então, tipo assim. Já tá filé. Já tá filé. Cada dia que passa, a gente só melhora mais, meus parceiros. Só melhora mais, mano. Só alegria. Mano, eu tô feliz demais, cara. Na moral, é... Eu tenho... Mano, eu não imaginava que eu ia conseguir. Tipo assim, eu consegui. Consegui. Foi difícil, como eu falei pra vocês. A gente teve que... Dedicar. Meu outro computador, né? Eu deixei ligado por muito tempo. Porque, infelizmente, eu não posso deixar isso aqui. Porque os outros vídeos precisam seguir. Mas, eu consegui, mano. Eu consegui. Caramba, agora tá difícil pra derrotar esse boss aqui, hein, mano? Não, esses 800 trilhões, tipo assim, é rápido. Mas, no tempo, não é, né? Eu quero... Eu acho que aqui é Full Metal, né, família? Nossa, falando nisso, eu deveria terminar de assistir Full Metal. Ai, ai, mano. Full Metal... Full Metal teve fim? Eu acho que teve, né? Full Metal teve fim? Eu acho que teve, acho que teve. Mas, assim, eu queria... Eu queria ver o fim de Full Metal, porque o negócio deve ser louco. É a Geolose. Será que é um... Eu acho que é um homem, né? É, eu acho que é um homem. Geo. Será que tem alguma coisa a ver? Não sei. Bom, mas, cara. Agora, eu tenho que começar também a... Né? Eu tenho que... Eu só não troquei esse último aqui. Porque... Ele tá, acho que tá dando... Pera aí. 213? 213? 215? Pera aí, deixa eu ver o negócio. Senão eu troco ali, mano. E o... E o... E o... E o... Místico? Aqui... 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 Shine... Tá, vamos lá. 213. Ele dá 2.3 trilhões. Aqui dá 2.4. É, depois eu vou trocar. Não, na verdade eu vou fazer essa troca é agora. One Keep. Equipe. Fuse. Select Unlock. Nossa, não vai subir nada. Não, então é melhor, por enquanto, eu manter... Eu manter você. Depois eu destroco. Cara, eu tô com uma dó de desfazer dos meus outros personagens ali, mas... Mano, eu vou ter que acabar desfazendo, velho. Não tem jeito. Bom, completamos a missão. E só vai faltar mais aquela. Só aquela. Só a... Só essa. Vamos lá, confirme. Pronto. Ó, a gente agora... Agora a gente pode virar o Afonso, mano. Esse aqui é legal, ó. Nossa, esse aqui é bem feito. Mas, mano, é muito grande, velho. É muito grande, ó. Mais um Yen. Cara, o que eu mais gostei mesmo foi o do fogo, velho. Na boa. Pra mim é o melhor. Bom, agora a gente tem que voltar, né? Que a gente tá aqui em... Luck Kingdom. Eu cheguei a fazer um pouco dessas missões? Alpha Devil. Cheguei, mano. Cheguei. Ah! Aqui é Black Clover, mano. Uou! Nossa, a gente vai derrotar muito rápido. Cara, eu lembro que eu tava sofrendo na época pra passar isso aqui. Alpha Devil. Alpha Alpha. Alpha do cabelo rosa. Alpha do cabelo rosa. Ah, de boa. Cabelo rosinha, ó. Tem outro aqui, ó. Esse aqui é o Rei Mago? Não, o Rei Arthur, né, mano? Nossa, tem outra coisa que eu devia terminar de assistir também. Era... Era Black Clover, né, mano? Papai tinha que fazer aí o desenrolamento do desenrolar, né? Não, mas essa daqui eu acho que a gente já tá nos finalmente, já. Mano, na época eu lembro de tá sofrendo aqui, hein, mano? O negócio antes aqui tava feio pra mim. Mas o mundão girou. Quando eu lanço um mundo, gente, tipo assim, a velocidade com a qual você consegue ocupar é muito grande. Aí você tá faltando mais esse mesmo, ó. É a última medalha que eu tenho pra poder fazer. E aí, tipo assim, de fato eu vou ter zerado o jogo, né? Porque... A gente vai ter concluído todas as badges. Agora eu tô dando... Mano, tô ganhando 7.2 de Yen, mano. Meu Yen tá muito mais multiplicado. Então, tipo assim, eu consigo ganhar uma quantidade bem maior de Yen. E assim, esse pouquinho de pouquinho em pouquinho faz total diferença, né, mano? E esse daqui é o Asta, mano? Esse daqui é o Asta? Não, acho que não é o Asta, né? Não. Aqui eu sei que é o Rei Arthur, mano. O Sava. Tem outro pra gente derrotar? Tem nada. Pera aí, aquilo ali é o Sava? Não. Se tivesse outro, eu derrotava. Vou ter que derrotar ele mais 10 vezes. É, acho que agora vai, hein. Só faltam mais dois. Mais doisinho. Mais um aqui, ó. Chama. Pronto. E agora... Cara, qual que é a montaria? Deixa eu ver aqui. Ah, é uma vassoura. Será que é a vassoura do veterano Magma? Será que é ela? Vamos já voltar. E, mano, agora a gente vai terminar tudo, família. Terminar tudinho, dininho, do jeito que era pra ser... Ah, não é. Não é, mas vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ela deve ser legal, velho. Vamos ver. Ah, é tipo Harry Potter. Ah, legal, legal. Não é ruim, não, mano. Não é ruim, não. Ó, de damage aqui, a gente tem que abrir stars. Mano, mas é isso. Acho que a gente fez qual que era o nosso objetivo, né, mano. A gente conseguiu aí fazer o que tinha de ser feito. Deixa eu só agora... É... Juntar as frutas aqui. Aqui, ó. E... Tô tentando juntar aqui, rapaziada. Que é pra poder fazer as outras frutas aqui. Como tem que ser feito, do jeitinho que é, como que é. Enfim, mano. A gente resiste, a gente vai. A gente insiste, persiste. Logo, logo a gente chega lá. Só ficar de olho nos meteor. Mas, mano, foi legal. Foi uma experiência bem difícil. Mas agora, né, nosso local de farm, meu parceiro. Nosso local de farm. Nada mais, nada menos do que... É o último mundo. É o último mundo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.